Essa é a mesma coisa! Essa é a mesma coisa! A gente vai tirar de um pouco a gente que vai fazer! E... Eu vou tirar de um pouco a gente que vai fazer! E tem que ir até a próxima! Há... Ah... ... e... ... e... ... e a escola. Um! Uh! 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 Não me aguarde. E... o que é isso? e olha 1, 2, 3 e o que é isso? e o que é isso? e o que é isso? e aí o que é isso? que você diz? o que é isso? que o Misho tem um casa aqui há um escuro eu não sei uma luz uma mesa um escuro e um escuro e aqui um escuro 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 ointe que é isso? e aí